Onde à noite, os jovens, eu estava ali sentada e chegou uma senhora simples, sabe, humilde, com uma criança e ela falou assim, posso falar com você? Falei, claro. Ela sentou comigo ali na mesa e ela falou assim, olha, eu estava passando ali em frente do supermercado Manolo e eu achei um envelope de dízimo. Ela veio com esse envelope, não é esse, o envelope está comigo, ela trouxe esse envelope assim, todo dobrado, amassado, suco e ela encontrou ele no chão. Ela se passou por ele, olhou, achou que era de uma outra igreja, ela foi andando nisso, ela voltou para trás e pegou ele. Ela pegou, abriu, viu que não tinha nada. Ela falou assim, nossa, mas como pode, né, algo que é da igreja, da casa de Deus, que é na rua. Ela pegou o envelope, colocou uma oferta e trouxe. Nojão de Deus, eu fiquei envergonhada na hora que eu vi ela, porque o congresso da igreja, o envelope do dízimo, da igreja que você congresso no chão, é complicado, né. Mas enfim, ela fez o dia com a sua oferta e eu liberava a vaca dela, que Deus irá restituir sem peso aquilo que ela ofertou. Em nome de Jesus eu orei por ela e ela saiu e foi embora, dando glória a Deus. Mas que isso fique para você pensar, o que você tem entregado para Deus. Amém? Amém?